Olá, boa noite. Moradores do bairro Presidente Vargas, conhecido como Matinha, interditaram durante toda a manhã de hoje a avenida Constantino Neri, na capital. Os manifestantes cobravam o cadastramento no Prozamin de famílias que ainda vivem em áreas que correm o risco de serem alagadas durante a cheia deste ano. O protesto, que durou cinco horas, prejudicou o trânsito no sentido centro. O protesto começou às oito da manhã com o bloqueio na avenida Constantino Neri, próximo ao Terminal 1. Pedaços de madeira foram colocados no meio da pista, interditando o acesso ao centro de Manaus. Os manifestantes também pediam um novo cadastramento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prozamin. Segundo eles, o último aconteceu em 2009. Mas, pelo menos 180 famílias ainda vivem em áreas de risco, no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus. E a proximidade de uma nova cheia já preocupa. Muitas das famílias perderam esse cadastro porque estavam trabalhando. E outros também, que de um terreno, seus pais têm um terreno grande, e que seus filhos foram crescendo porque passaram seis anos. E de lá construíram uma outra família, que tem sua casa. E que o Prozamin, o pessoal da Defesa Civil, da Sistência Social, falam que eles não têm direito. Mas como se construiu dentro do terreno dos seus pais? E claro que tem direito, porque hoje já tem sua própria família. Então nós levantamos, temos mais de 180 famílias que ficaram fora desse programa. E estamos cobrando do governo do estado, do seu Jorge, que faz parte da SUAB, que é um secretário, pedimos dele para que ele olhe para esse lado da zona sul. Tatiana mora no Beco São Domingos, há 15 anos, região próxima ao bairro. Diz que lá outras 10 famílias também sofrem com descaso. Eu moro numa parte cedida pela minha sogra, né? Aí eles vieram tirar agora e disseram que a gente não tem direito a nada. Nem sequer uma inscrição para concorrer, sequer ganhar uma moradia digna. Todos que estamos aqui é porque fomos lesados. O que nós queremos é os direitos iguais para todos. No primeiro momento eles interditaram a entrada dos veículos de porte menor para a área central e os ônibus continuaram passando. Estavam aguardando algum representante da SUAB, no caso estão reivindicando por moradia. E nós tivemos que fazer, quando eles interditaram totalmente a via, o desvio no Bolevar, Constantino com Bolevar, e Constantino direto para Djalma Batista, na Pará. Bombeiros, polícia militar, agentes de trânsito e até um helicóptero foram mobilizados para minimizar os transtornos. O trânsito virou um caos. Os manifestantes exigiam a presença de um representante da SUAB, o que não aconteceu. Nós estamos entrando em acordo só com o pessoal da polícia, né? Que eles pediram, solicitaram para a gente liberar um lado da via, né? E que eles iam ceder uma van para levar uma comitiva para tentar falar lá na sede do governo, com alguém responsável. Então nós estamos sendo bem flexíveis, você está vendo. Já que eles não tiveram coragem de vir aqui conosco, então nós vamos buscar eles lá. A Constantino está totalmente interditada, nesse horário de pico agora, chegando ao horário do almoço, né? Todas as pessoas saindo do trabalho, e aí com certeza vai acarretar mais prejuízo para o cidadão amazonense. Eles estão reivindicando o direito e estão tolindo o direito de outros cidadãos, né? Que é o direito de ir e vir. Após cinco horas de protesto, os manifestantes liberaram a pista e seguiram em direção à sede da Secretaria Estadual de Habitação, onde foram recebidos por um representante. Por meio de nota, o Prozamin informou que o cadastramento da terceira etapa do projeto, iniciado há três anos no bairro Presidente Vargas, foi encerrado em 2009. 50 famílias já foram removidas e até o fim do primeiro semestre deste ano, mais 304 famílias serão removidas. No momento, não há previsão de abertura de um novo cadastro, mas a estimativa do Prozamin é de que existam cerca de 60 casas erguidas após 2009. As famílias que chegaram nos locais de intervenção do programa têm sido encaminhadas para inserção no Cadastro Social da Superintendência de Habitação do Amazonas ou da Prefeitura de Manaus. Porém, por meio de nota, a Suab informou que também não está realizando o cadastro habitacional. E o protesto desta manhã também refletiu no trânsito em outras vias da capital que registraram longos congestionamentos. Na Avenida Efigênio Salles, por exemplo, o fluxo de veículos ficou bastante lento no início da tarde nos dois sentidos. E para piorar a situação, um dos eixos da roda de uma Kombi quebrou e o veículo ficou parado bem no meio da avenida sentido coroado, causando muitos transtornos para os motoristas, principalmente de veículos maiores como ônibus e caminhões que tinham dificuldade em passar pelo trecho. Um problema agravado ainda mais pela ausência de um agente de trânsito no local. A polícia da capital apresentou na manhã de hoje um homem acusado de matar e estrangular um professor com quem teria tido um relacionamento homoafetivo. Na delegacia, o mototaxista que confessou o crime mostrou frieza ao dar detalhes de como matou a vítima na semana passada. Mesmo algemado, o suspeito ainda mostrava gestos de como fez para assassinar a vítima no quarto da casa dela em Manaus. Na delegacia, o Austin Paulino Júnior confessou o crime e deu detalhes da sua versão do homicídio contra o professor Jasson de Oliveira Ferreira, de 36 anos, ocorrido no último dia 17. Fazer a corrida para ele de mototaxi, aí uma certa vez ele me chamou para beber com ele, eu fui. Ele falou que ia chamar duas amigas, só que a gente ficou bebendo várias horas, essas amigas não chegaram. Eu estava muito cansado, muito embriagado e falei que ia embora, ele falou que eu podia dormir lá, que tinha três quartos. Eu falei que eu topei, aí ele ligou a condicionada e me deixou lá no quarto. Aí, quando foi mais tarde, ele apareceu me acariciando, acordei ele me acariciando. Eu falei que não curtia essas paradas, aí ele pegou e me empurrou na cama, falou que queria ficar comigo. Aí eu tentei ir embora, ele estava querendo me segurar, aí eu fiquei com muita raiva dele e mandei ele virar de costas. Ele pensou que ia corresponder ao que ele gostava, aí quando eu engravatei ele no Mata Leão e sufoquei ele. Para acabar de matar a vítima, o Washington asfixiou o professor com um lençol e se certificou se ele estava mesmo morto. Um dia depois do crime, o acusado retornou à casa da vítima para levar esses objetos. Pelo menos foi o que a polícia conseguiu recuperar com um receptador que também foi detido. Enquanto o acusado cuidava de transportar os eletrodomésticos, o corpo do professor permaneceu no mesmo lugar e só foi descoberto dois dias depois do assassinato. Ele não se desfez do corpo, o corpo ficou jogado em cima da cama, tá certo? Da mesma forma que ele matou, ele deixou o corpo lá e o corpo foi encontrado pelos amigos dele, da mesma forma com o que recebeu o estrangulamento pelo lençol. No mesmo dia do crime, o professor parecia sentir que ia morrer. Ele mandou uma mensagem para um amigo em que dizia que estava com o mototaxista, mas afirmou desconfiar dele. E se caso não desse mais notícias, o amigo podia acionar a polícia. Na mensagem, a vítima também anexou um documento com foto do acusado. O que chama atenção nesse caso é justamente o primeiro modo desoperante e a frieza com a qual ele usou para poder ceifar a vida do professor cidadão de bem. O Austin já responde na justiça por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2012, quando esfaqueou a própria tia na capital do Acre, Rio Branco. Segundo as investigações da Polícia Civil do Amazonas, o plano do acusado era fugir para a Venezuela. Agora ele fará aniversário no próximo sábado, na prisão, e vai responder por homicídio qualificado e furto. Não se arrepende. Não, cara, eu estou arrependido, mas se ele tivesse me deixado em paz, eu acho que ele não estava vivo, né? As aulas mal começaram e a situação já é preocupante para pais e alunos da rede estadual de ensino aqui da capital. Muitas escolas estão liberando os alunos mais cedo por falta de professores. E tem escola em que o ano letivo ainda nem começou devido a problemas na estrutura do prédio. Escola Estadual Fuete de Paula Mourão, bairro São Jorge, zona oeste da capital. Pais e alunos indignados. Estas mães dizem que os filhos estão em salas superlotadas e muitas vezes são liberados mais cedo porque não há professores. Segundo elas, em menos de 30 dias, os filhos já teriam sido dispensados duas vezes pela ausência dos profissionais. O aluno tem que ter a responsabilidade de estudar. Mas se não tem professor também, diz, estimula totalmente, né? Ainda a gente estive conversando com a pedagoga, a diretora, e ela disse que está faltando o professor. Eu acho isso um absurdo mesmo, né? Porque enquanto o governador e o secretário de educação tem verba para soltar para carnaval e outras coisas, para educação e saúde está uma calamidade. Chegamos a entrar na escola, mas a diretora não permitiu nossa entrada nas salas de aula. Hoje o ensino médio conta com pouco mais de 3.900 docentes e 65 mil alunos matriculados. O cenário é de excesso de estudantes e de falta de professores em sala de aula. Situações que estão comprometendo o aprendizado. E a falta de compromisso com uma educação de qualidade não para por aí. No bairro Santo Antônio, também na zona oeste de Manaus, mais uma comprovação da falta de investimento do poder público. Nesta escola, as aulas ainda nem começaram. É que a estrutura do prédio está comprometida, pode desabar. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, o ano letivo será retomado no dia 4 de março. Mas esta mãe contesta o prazo, porque segundo ela, não há ninguém trabalhando no prédio. E reclama do descaso com a educação da filha. Na realidade, quem está sendo prejudicado é os nossos filhos da escola que estão estudando. E eu não concordo com isso que está acontecendo, porque condições tem para fazer alguma coisa. Só que está faltando vir e ver o que está faltando para ajeitar. De segundo que eu já soube também que nem vai ser aqui na escola, vai ser aqui na igreja aqui do Santo Antônio, na igreja católica. E alguns dos alunos que estudam à noite vão estudar no Libera Lina, que é outra escola mais ali. Em abril deste ano, termina o prazo para que os municípios apresentem os planos de mobilidade urbana. Em Manaus, a falta de grandes investimentos no setor coloca a capital numa situação desfavorável. Esta manhã, o assunto foi discutido em uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal. Dos 17 quilômetros de ciclovia ursada em 22 milhões de reais para ligar a Avenida Bolivar à Ponta Negra, na capital, apenas 2 quilômetros foram concluídos. Outra iniciativa recente, a faixa exclusiva para ônibus na Avenida Constantini Neri. Na prática, ainda não diminuiu os congestionamentos e os ônibus convencionais seguem ocupando as três faixas. Quase seis meses depois da Copa do Mundo, estes são alguns dos poucos investimentos em mobilidade urbana colocados em prática em Manaus. De acordo com o Ministério Público Federal, desde 2012, os municípios, com um número maior de 20 mil habitantes, estão cientes de ter de elaborar e entregar um plano de mobilidade urbana, cujo prazo final é abril de 2015. Caso isso não aconteça, os municípios correm o risco de perder verbas do governo federal. É o caso de Manaus. Faltando menos de dois meses para o fim do prazo, esta manhã o Ministério Público Federal realizou uma audiência pública sobre o assunto, para chamar a atenção da Prefeitura e da população, que segundo este procurador federal, não tem sido ouvida nos projetos. A ideia é explicar essa estruturação da lei de mobilidade urbana, do plano de mobilidade urbana, e a ideia original também era que já iniciasse um debate acerca do próprio plano, mas como a Prefeitura não apresentou até o momento o plano, isso acaba ficando um pouco prejudicado. Olha, o prazo é até o final de abril. A maioria das cidades do país não vão conseguir entregar até o final de abril e provavelmente esse prazo vai ser prorrogado. Perder verba não é bem assim. Nós temos um prazo até o dia 30 de abril, quem não entregar a partir desse prazo deixa de receber até que é presente. E o que está se questionando hoje são as reuniões, as audiências públicas, e elas vão acontecer. A fase das audiências públicas ainda não chegou. Nós estamos, até então, foi discutido com os setores, técnicos, com os órgãos da Prefeitura, então a gente está caminhando. Quem compareceu à audiência diz estar preocupado com a inércia do poder público. Seu Narcísio, por exemplo, saiu do município de Jatuarana, região ribeirinha de Manaus, para saber o que está sendo feito, para sanar as dificuldades que a comunidade da zona rural tem para se locomover, para chegar à capital. Para você ver a dificuldade que tem a mobilidade urbana é só ver na estrutura que a gente pega. Por exemplo, a gente sai de lá às 5 horas da manhã, chega no Puraquecuara mais 6 horas, aí espera 40 minutos o ônibus. Para chegar no outro terminal, lá para as 7h30, espera mais 20, 40 minutos o outro. Na região do Puraquecuara, envolve mais de 24 comunidades e que a mobilidade urbana depende exclusivamente da comunidade, seja para o transporte da produção, seja para o transporte dos alunos, que desde o ano passado está parado o transporte escolar, por exemplo. Então, eles têm que pagar tudo, quer dizer, então acredito que o poder público tem que pautar também a zona rural de Manaus. Acho que a falta de mobilidade urbana na cidade de Manaus é muito gritante, pela falta de planejamento, as políticas públicas que são tomadas, elas são desconexas umas com as outras. Então, a calçada, a rua, a arborização, a própria urbanização em si, ela é muito prejudicada por causa disso. Isso afeta diariamente o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida. E ainda falando em mobilidade, nesta terça-feira, ônibus convencionais que ainda não estão adaptados para usar a faixa azul do sistema BRS, também começaram a ser fiscalizados aqui na capital. É que, a partir de agora, ônibus que for pego utilizando a pista central da Avenida Constantino Nery, onde carros de passeio têm prioridade, serão multados. Desde a semana passada, quando começou a vigorar a faixa exclusiva do sistema BRS na Avenida Constantino Nery, motoristas que foram flagrados utilizando a faixa azul já estão sendo multados. Mas a nova regra tem deixado o trânsito complicado na Avenida. Muitos motoristas reclamam dos ônibus que também circulam nas outras faixas da pista. A gente está vendo num momento que o ônibus é de fina tomando a conta das três mãos, das três faixas. Isso se torna difícil para a gente fazer a trafegação. Atrapalha, atrapalha porque os ônibus estão usando as duas faixas. Ou à direita ou à esquerda, deixando a parte livre para que o carro mais rápido, né? Ou seguiria na direita ou então a via que eles estão pegando do lado esquerdo agora. Só de uma faixa ou outra, né? Mas a partir desta terça-feira, uma nova regra entrou em vigor para organizar o uso do sistema BRS. Depois dos carros e a vez dos ônibus convencionais serem multados. A partir de hoje, o motorista do coletivo que circular pela faixa central da Avenida Constantino Nery será multado em 50 UFMs, que equivale a mais de 4 mil reais. Mesmo assim, na tarde de hoje, nossa equipe flagrou vários coletivos convencionais circulando pela faixa central da pista. Por determinação da Prefeitura, agora esses veículos ainda não adaptados ao sistema BRS só podem trafegar pela direita. O uso da faixa central é exclusiva para carros e só pode ser usada pelos ônibus convencionais em caso de ultrapassagens. Agentes do Manaus Trans e também da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos reforçam a fiscalização. Já para a faixa azul, a regra continua a mesma. Podem circular apenas ônibus articulados, ambulâncias, viaturas policiais de bombeiros, transporte escolar, de fretamento e táxis com passageiros. Agora tem que ter consciência de todos os motoristas, né? Quatro casas foram atingidas por um incêndio na manhã de hoje no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Duas delas eram de madeira e ficaram completamente destruídas. Ninguém ficou ferido. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito. Seis famílias foram cadastradas por agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também alguns municípios do interior. Em Manicoré, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuviscos. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Eirunepé, o tempo fica fechado também com chance de chuva no decorrer do dia. Mínima de 24 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Manaus, a quarta-feira terá muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Três estados da região norte, incluindo o Amazonas, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a sonegação fiscal estimada em 20 milhões de reais na venda de veículos. As informações com Israel Ayaser. A operação Frota Virtual tem como finalidade combater a fraude na aquisição e desvio de veículos ilegalmente por empresas locadoras de veículos nos estados do Amazonas, Amapá e Pará. As empresas envolvidas utilizavam-se de incentivos fiscais, como PIS e CONFIS, para adquirir os veículos a preços inferiores ao mercado local. A Receita Federal estimula que o prejuízo chega a mais de 20 milhões de reais em postos sonegados. Mais de 29 mandados de prisão estão sendo cumpridos no dia de hoje. Israel Ayaser, para o Bande Cidade. Medidas de proteção ao sawim de coleira começaram a ser discutidas esta manhã durante uma audiência que reuniu diversos órgãos ambientais aqui na capital. A espécie de primata que habita as reservas naturais no entorno da cidade está ameaçada de extinção. A reserva do Parque Municipal do Mindu, na capital, ainda é um exemplo de habitat natural do sawim de coleira. Mas por aqui conhecer o primata pelas imagens fotográficas tem sido mais fácil do que se deparar com a espécie ao vivo. O sawim de coleira é um dos mamíferos mais ameaçados de todo o bioma amazônico. Mas para onde estão indo os exemplares da espécie? Esse analista ambiental faz uma alerta. A reprodução do macaco está diminuindo cada vez mais nos tempos atuais. O que está acontecendo com o sawim é que ele vive numa área bastante restrita, praticamente no município de Manaus, pegando alguma coisinha de Rio Preto da Eva. E a área onde ele vive está sendo desmatada em uma velocidade muito grande por conta da ocupação urbana. E as poucas áreas que ainda restaram com alguma população de sawim ainda tem o problema da fragmentação. Então a área está ficando cada vez menor e o pouco que resta ainda está ficando pequeno para você sustentar uma quantidade muito grande. Então o que a gente está vendo hoje na cidade são pequenas famílias de sawim vivendo nesses pontos isolados do que restou de floresta ainda. A expansão urbana e o crescimento desordenado da cidade chamam mesmo a atenção para o problema. Além da preocupação dos ambientalistas, também é preciso ações concretas do poder público e a ajuda da população para tentar salvar a espécie do macaco de Manaus, que agora está criticamente ameaçada de extinção. A educação ambiental é importante para que as pessoas entendam a necessidade de proteger o sawim. A gente, infelizmente, lá no Ibama, onde a gente trabalha, a gente vê uma quantidade muito grande de sawim que é resgatado porque alguém pegou ou foi atropelado, ou alguém estava traficando, estava vendendo, quer dizer, ele é trocutado. As pessoas precisam entender primeiro da necessidade de preservar. Na manhã de hoje, representantes de órgãos ambientais se reuniram para debater o tema. O objetivo é elaborar projetos que possam estabelecer futuras ações de preservação e conservação de espécies da região, principalmente do sawim de coleira. Uma das ideias é a criação de um corredor ecológico entre as unidades de conservação localizadas na cidade, a partir do Parque Estadual Sumauma, na Zona Norte. A nossa proposta é que esses remanescentes sejam ligados uns com os outros, com isso a gente vai preservar os recursos hídricos, que são a malha hídrica, a água, propriamente dita, as nascentes, e com isso a gente vai também proteger o sawim de coleira e os outros animais que existem. O Bande Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br barra Amazonas. Amanhã, por conta da partida entre Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, válida pela Liga dos Campeões da UEFA, o Bande Cidade será exibido um pouquinho mais cedo, a partir de 20 para 6 da noite. Fique agora com as notícias do Jornal da Bande. Uma boa noite para você. Até amanhã.